Pessoal, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok, desculpem. Estava aqui com o botãozinho sem apertar. Ainda bem que eu vi. Nossa, ainda bem que eu fui ver aqui. Beleza. Então, pessoal, para quem quiser participar desse encontro todos os dias às 18 horas, nós estamos aqui ao vivo. Para vocês poderem participar é só acessar a área do aluno, gratuito. Todos os dias às 17 horas é só vocês clicarem aqui. Já serão direcionados. Às 17 horas a nossa sala já está aberta. Já serão direcionados então ao nosso webinar, à nossa sala virtual. Ok? Então participe. Equipetrader.com.br E também gostaria de agradecer a todos vocês que participaram dessa pesquisa, dessa eleição, podemos dizer assim. Então, a DVFN que é um parceiro nosso que eu costumo dizer é o globo.com do mercado. Onde você tem todas as informações, analista técnico, analista fundamentalista, notícias, informações do mercado em geral. Acredito que é o maior que a gente tem no Brasil. O maior fórum também. E ele fez uma pesquisa aí e eu venci como o melhor palestrante lá do auditório. Enfim. Nosso trabalho sendo reconhecido. Então, agradeço a todos vocês realmente. Já saí na revista Investe Mais que também faz parte do grupo DVFN. Para quem não me conhece, esse aqui, gordinho, sou eu. Essas gordurinhas aqui, o pescoço, bochechinha e tal. Tudo mercado. Tudo herança do mercado. Então, para vocês aí que estão começando agora, não deixem que o sanitarismo tome conta da vida de vocês. Mas o mercado ajuda. Mas vamos lá. Muito bem. Pessoal, Ibovespa, então... Ah, deixa eu só lembrar. Sexta-feira a gente não teve encontro. Avisei todos vocês na quinta que eu estaria em São Paulo e que na sexta-feira agora, passada, dia nove, não teríamos um encontro diário. Chegaram alguns e-mails, mas poucas pessoas. Então, nós estávamos em reunião, eu e o Hamilton, com a diretoria da corretora Link. Desculpa, olha. Da corretora Rico, que mudou o nome, tá gente? Antigamente é uma Link. Então, da corretora Rico e apresentamos para eles aquelas modificações que alguns de vocês queriam, aquelas críticas, sugestões, elogios, nós apresentamos para eles. E agora em 2012 vai vir muita coisa nova. Muita coisa nova e muita coisa legal, muita coisa boa para vocês, ok? Muitos benefícios. Então, realmente a corretora Rico quer ser a maior, quer ser a melhor e vai ter algumas vantagens agora em 2012 excelente. Então, aqueles que ainda não abriram conta na corretora, já vão arrumando a papelada, porque teremos... Para quem ainda não opera com a corretora, teremos bons motivos para migrar para a corretora Rico. Ok? Serviços, nota 10, realmente vai ser uma corretora... Assim, tudo que vocês imaginarem que uma corretora pode dar de vantagem aos clientes, a gente vai ter na corretora. Todas as possibilidades que a Bolsa, que a Bovespa, que a CVM permitem, vocês vão ter esses benefícios junto à corretora Rico. Ok? Então, já vão adiantando, já vão entrando lá no nosso site, quem ainda não é cliente, já vão entrando lá em corretora de valores. Não esqueçam de colocar a equipe trader, vai perguntar uma hora lá, como conheceu a corretora? Tem que colocar a equipe trader. Selecione parceiros e depois a equipe trader. Não pode esquecer. Ok? Para que sejam atendidos por nossa equipe de atendimento e também para que vocês possam ganhar um DVD após a primeira operação. Ok? Tem que lembrar lá de colocar a equipe trader. Ok? Então, não percam tempo porque em 2012 vai vir muita novidade. Muita mesmo. Muito legal. Muito bem. Vamos lá, então. Eu fiz um vídeo há pouco. Ok? E coloquei no YouTube. Não sei quem acompanha. Quem me acompanha no Twitter, eu acho assim, gente, que é uma boa, tá? Não sei se vocês têm aí no Twitter, mas eu acho que essa ferramenta é bacana. Pelo menos para vocês estarem conectados comigo na questão de novo vídeo, algumas novidades ou até mesmo no Facebook. Podem me adicionar lá no Facebook, ok? Que eu aceito vocês como amigos. É só me procurar como Osney, Osney Trader. Coloque lá tanto no Twitter como no Facebook. Coloquem lá Osney Trader. Ok? E, então, agora à tarde eu fiz um vídeo, acabei postando no Twitter, no Facebook. Eu dei mais ou menos um resumão aí do mercado. É o que a gente vai fazer aqui agora. Aqui o Twitter também, Osney Trader. Ok? Bom, e Bovespa? De lado. Ok? Vejam que respeitou os 59,5. os 59,500 pontos como resistência. Se a gente olhar o Bovespa aqui, a gente não vê a tendência de alta. A gente não tem tendência de alta. Osney, mas está acima das médias. Tudo bem que a partir de agora, quem sabe, pode fazer topos e fundos ascendentes. Mas eu não vejo aqui, assim, uma tendência clara de alta. O mercado está em tendência de alta, na minha opinião. Ele deve, primeiramente, respeitar esses 57 mil pontos como suporte e depois romper lá os 59,500. Aí sim, nós teremos um belo pivôzinho de alta aqui. Fazendo topos e fundos ascendentes, tudo bonitinho. Mas vejam lá que 59,500 pontos pela terceira vez, né? O mercado não consegue romper. Estamos entrando agora, pessoal, numa época um pouco crítica. Não que a Bolsa vai cair. Não estou dizendo isso. Mas numa época meio sem movimentação. Né? Vocês, que investem na Bolsa, querendo ou não, têm dinheiro. Não estou falando que vocês são ricos. Mas vocês têm dinheiro. Nem que seja mil reais. Mas vocês têm dinheiro. Não tem? Para investir na Bolsa. Ou vocês vão pegar de alguém. Ou vocês vão... Se for fazer isso, eu já não aconselho. Então, a maioria das pessoas, não vou dizer 100%, porque vai saber, né? Mas a grande maioria das pessoas que investem na Bolsa tem dinheiro sobrando. Nem que seja mil reais, mas tem. E normalmente quem tem dinheiro sobrando, nem que seja mil reais, esse alguém gosta de nessa época viajar, tirar férias. Então, a gente agora está entrando num período com uma liquidez menor. Não que seja impossível tradar. Não que seja impossível operar. Mas você vai ter um mercado com uma menor liquidez. A gente já começa a sentir os efeitos. já. A própria equipe trader. A gente tem uma equipe para atender vocês. E-mails, solicitações. Desde a semana passada vem diminuindo, diminuindo. Hoje mesmo, nossa, em vários momentos eu percebi a nossa equipe lá de atendimento parada. Efeito do Natal, Réveillon, muita gente já começa a viajar. Então, a gente está entrando numa época um pouquinho ruim, um pouquinho difícil. E quando você tem grandes players fora do mercado, normalmente você não tem grandes ralis. O que é rali? Isso aqui foi um rali de alta, isso aqui foi um rali de baixa, isso aqui foi um rali de alta. Então, assim, quando você tem um mercado com menos volume, com menor liquidez, você tem uma dificuldade para ter os ralis, os fortes movimentos. Eu não sou de prever futuro, nem é esse o papel do analista técnico. Vocês estão estudando análise técnica e não é para prever futuro, não. Mas com as minhas experiências, com as minhas experiências de 2007, 2008, 2009, 2010, já são quatro finais de ano que eu passo dentro do mercado, não estou aqui fazendo previsões do futuro. Mas estou falando dos anos passados, do que eu vi e do que eu consegui fazer. Nessa época, eu não consegui pegar grandes trades, grandes movimentos. Ok? Pelo menos eu. finalzinho do ano, veja aqui o mês de dezembro todo, de 2010, como foi bem morno. Ah, os aí, teve um ralisão aqui? Não teve, foi de ladão. E se a gente for lá mais para trás, a gente vai ver isso também. Bom, dezembro de 2009, se a gente for ver também, saiu, subiu, enfim, pelo menos eu não passei assim, movimentos direcionais, tá? No finalzinho do ano, assim, ah, tipo estourar e ir embora, como por exemplo, isso aqui, ou isso aqui, tudo bem que leva alguns meses, né? Mas, é que você tem uma falta de volume, então, isso acaba interferindo um pouco na questão dos grandes movimentos. Ok? Então, assim, eu, Osney, como trader, como investidor, como se eu estivesse aí junto com vocês aí, do outro lado da tela, o que eu planejo para os próximos períodos. Ok? Entrar em operações? Está proibido entrar em operações? Não, não estou proibido entrar em operações. Não é porque está chegando uma época com menor liquidez que eu não vou operar de jeito nenhum. Não, não é isso que eu quero dizer para vocês. Mas, vou entrar em operações que me dão risco-ganho. Eu já comentei isso com vocês, vou falar de novo. Operações que me dão risco-ganho de 3 para 1, no mínimo, né? Ah, vou comprar? Vou, então vamos comprar. Você vai comprar o que, Osney? Papéis que estão em tendência de alta. Ah, você vai vender, Osney? Vou. Vou vender papéis que estão em tendência de baixa. Eu não vou ficar querendo ficar pegando movimentozinho, papel que está lateralizando. Ok? Estou bem mais tranquilo. Eu Osney como trader, minha conta. Tá? Daqui para o final do ano, quem sabe eu faço alguma coisa. Se realmente obedecer todos os itens da checklist, enfim, eu realmente ter motivos para entrar. Se não, meus amigos, vai ficar para o próximo ano. Ok? Papéis que eu estou olhando, que eu quero comprar. Petrobras. Vejo que o papel está em tendência de alta. O papel está chegando na região das médias móveis. Ok? Nós precisamos do sinal. Talvez a gente tenha algum sinal na quarta. Amanhã não vai dar para comprar isso aqui. Porque mesmo se fizer a nova máxima, vai ter que comprar aqui em cima. Stop aqui embaixo. O objetivo aqui não vai dar certo. Olha o tamanho do meu objetivo, olha o tamanho do meu risco. Isso aqui não vai dar. Então, se for fazer alguma coisa em Petrobras, amanhã não é. Pode ser na quarta, pode ser na quinta. Talvez corrija mais um pouco, chegue mais perto da média de 34, para depois dar sinal. Ok? Então, papel que eu estou de olho. Outro papel que eu estou de olho, vou até deixar aqui para a gente não esquecer deles. JBSS3. Vejam aí. Posnate e Kendall legal que formou hoje. Que Kendall legal que formou hoje. Também achei, também gostei. Mas olha lá. Amanhã se fizer a nova máxima, dá sinal. Stop aqui embaixo. Objetivo, topo anterior. Tem que botar na calculadora. Vamos ver isso agora. Ok? Mas amanhã a gente pode ter um sinal, sim, em JBSS3. Ok? Um Kendall bacana, numa região legal, papel em tendência de alta. Está tudo nos conformes. Ok? Vejam lá que também é antiga região de resistência e antiga região de resistência após o rompimento se torna suporte, o que nós chamamos de inversão de polaridade. Então, assim, eu tenho bons motivos para comprar JBSS3 amanhã se fizer a nova máxima. Eu só quero ver a questão da relação risco-ganho. Ah, Osney não vai ter, eu já fiz. Eu não sei, eu não fiz ainda, tá? Vamos lá. Amanhã se fizer a nova máxima, então amanhã se chegar a R$5,59 dá sinal de compra, porque a máxima hoje foi R$5,58. Então amanhã se chegar a R$5,59. Objetivo, objetivo no topo anterior. Ok? Abertura desse Kendall, R$6,29. Stop abaixo da mínima do Kendall de hoje, R$5,26. Vou colocar R$10 mil e vamos ver o que vai dar. Start R$5,29. Desculpa, coloquei errado. Aqui R$6,29 e lá R$5,26. R$6,29 e lá R$5,26. Ok. Pessoal, está tudo perfeito, está tudo bonito. Sinceramente, está muito legal a operação em JBSS3. Né? Só que, olha aqui, risco ganho, R$2,12. A gente tem que comprar amanhã se fizer nova máxima, R$5,59, está certo. Stop abaixo da mínima R$5,26, está certo. Objetivo, topo anterior, abertura desse Kendall, R$6,29, está certo. Está tudo certo. Infelizmente, a operação não tem risco ganho. Mas Osney, você não acha que vai subir? Acho. Eu não tenho certeza. Eu acho. A probabilidade disso aqui fazer isso é grande. você tem bons motivos para que o papel faça isso. Quais são eles? Olha lá, vou numerar aqui. Tendência de alta, região das médias móveis, né? Suporte. Inversão de polaridade, uma região onde era resistência se torna suporte. padrão de Kendall, de reversão. Osney, não é martelo porque não podia ter essa sombra aqui. Alguns analistas, alguns traders vão falar que isso aqui não é martelo porque essa sombra aqui está muito grande. Talvez. mas quando vocês estudarem os conceitos dos candles, entender a figura do martelo, vocês vão ver que talvez tecnicamente para ser um martelo teria que ser assim, por exemplo, sem essa sombrinha ali em cima. Aquela sombrinha lá não é martelo. Tem gente que ensina análise técnica assim, tudo bem, não estou criticando. porém, através dos conceitos do martelo, não é por causa dessa sombrinha aqui que esse candle deixa então de mostrar uma possível reversão, principalmente em uma zona de suporte pelas médias móveis e pela inversão de polaridade. Motivos eu tenho de sobra. Acredito numa possível alta, porém, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Então, se eu não tenho certeza, eu tenho que colocar a matemática a meu favor. Aqui no mercado a gente não tem certeza de nada. Nada, 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 nunca, nunca a gente vai ter certeza. A única certeza que a gente tem é que a gente tem que colocar a matemática a nosso favor. E como coloca a matemática a nosso favor? Utilizando relação risco-ganho. Infelizmente, a relação risco-ganho dessa operação não é interessante. Osney, se eu mudar meu stop? Não pode, o stop tem que ficar lá, o stop tem que ficar aqui. Osney, se eu comprar já? Não pode, a compra é só amanhã se fizer nova máxima. Osney, se eu aumentar o meu objetivo? Colocar aqui, não pode, o objetivo está aqui, é no topo anterior. Então, os dados foram imputados aqui, os valores foram todos imputados aqui, ok? E a calculadora mostrou para a gente que a relação do risco-ganho do risco-ganho da operação é ruim, tem que ser no mínimo 3, operação sem risco-ganho. Oxe, Osney, mas esse risco-ganho é chato. É chato? É chato? Não vou mentir para vocês não, é chato, mas é o que nos deixa vivo no mercado. Ok? Bom, então vou deixar aqui também, tá? Petrobras, JBSS3. Ah, Osney, então nós não vamos entrar? Talvez sim, quem sabe amanhã? Vejam só, amanhã pode ser que faça um canto assim, ó. Já muda? Porque a entrada é na quarta se fizer a nova máxima. Né? Então, não tá aqui descartada totalmente a entrada em JBSS3, não tá descartada. Só que se amanhã fizer a nova máxima, eu não vou poder comprar. Porque ficou longe do meu stop, perto do meu objetivo. E o tamanho do meu objetivo tem que ser três vezes maior que o tamanho do meu stop. E nesse caso tá sendo dois, ponto um, dois. 2.12 maior, e não três. Ok? Bom, vou deixar esses dois papéis aí. Pessoal da MRVE3. Pessoal, MRVE3, apesar de nos mostrar que não está respeitando as médias, olha lá, passou pra cima, passou pra baixo, passou pra cima, passou pra baixo. e que sentiu resistência. Ó, sentiu resistência no topo anterior. Ó, quem entrou vendido aqui, pode ser que o papel dessa vez mude o seu histórico e sinta suporte nas médias móveis e faça isso aqui. Vai fazer? Não sei. Eu só estou alertando a todos vocês que tem MRVE3 vendido, vendido, entrar vendido aqui, que existe uma possibilidade do papel parar de cair nessa região aí, dos 11,80, ganhar fôlego e começar a subir e fazer um topo talvez acima desses topos aqui. Vai fazer? Não sei. Mas existe a possibilidade. Vejam que não sou eu que estou inventando isso. Já é o terceiro pregão que essa região aí dos 11,50, 11,60 até o próprio 11,80 tem sido suporte, veja. Coincide com as médias. Não está respeitando as médias? Não, porque passa para baixo, passa para cima, mas de repente pode a partir daqui ganhar força e assumir uma tendência de alta. Ok? Então, eu, se eu tivesse vendido MRVE3, eu não perderia mais nessa operação. O mínimo que eu iria fazer é trazer o meu stop que estava aqui, trazer para o meu preço de custo. E se de repente começar a subir, eu saio no preço que eu entrei, sem perder nada. O mínimo que eu iria fazer. Tá? Realização parcial de lucro, sempre uma coisa muito bem-vinda. Não se esqueçam disso. MRVE3. Galera da Lupa3, venda também. Ah, Osney, não deu para a gente vender porque a Rico não autorizou a venda desse papel. Realmente, a Rico não autorizou a venda desse papel. Mas está lá, vamos estudar, vamos observar. A venda foi feita aqui no início do mês de dezembro. O papel parecia que ia embora, não foi, voltou, está caindo. No intraday, se a gente olhar um gráfico de 60 minutos, vocês vão ver que hoje ele perdeu um suportezinho bacana, um suportezinho legal. Eu acho que o papel ganha força para baixo. Osney, eu tenho o Lupa3. Infelizmente, está comprado no papel que por hora não está passando por um bom momento. Está em tendência de baixa, não consegue superar as médias móveis de jeito nenhum. Vem fazendo topos e fundos descendentes. E o papel dá sinais que vai vir testar esse fundo aqui. Ou para continuar em tendência de baixa ou para sentir suporte e quem sabe reverter a tendência. Mas por hora vamos estudar, vamos olhar. Eu até deixei aqui para a gente ficar olhando esse papel, comentei com vocês. É bom, vocês precisam ganhar isso aqui. isso aqui é uma coisa que vocês precisam ganhar do mercado. Confiança no método. Não se ganha se você não confiar no seu método. Não adianta. Não adianta. Você precisa confiar. Então, olhar, mesmo que a gente não vendeu aqui, que a gente não entrou vendido, mas acompanhar, observar e falar poxa vida, que legal. Eu vi aquilo, eu consegui identificar. Vai dando confiança para vocês. Marfrig. Marfrig se segurando, né? Claro, hoje caiu, mas comparado a alguns papéis aí, tranquilo, né? Não deu stop. Stop está aqui embaixo. O objetivo está aqui no topo anterior. Quase alcançando, né? Hoje a máxima aí, querendo ou não, o objetivo está lá em 9,26. A máxima hoje foi 8,94, né? Faltando um pouquinho, mas está indo devagarzinho. Tudo bem que deu uma estilingadinha para baixo, mas já se recuperou, como nesse período. O stop está aqui embaixo. Vamos ver o que vai dar. Estou torcendo. Pessoal, Marfrig, abaixo desse fundinho aqui, não dá para ficar no papel. Ok? Ela abaixo do 7,85, ou seja, ela em 7,84, não dá para ficar no papel. Por quê? Porque vai ter, topos e fundos descendentes. Ela começa a cair, 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 cair. E passar para baixo desse fundinho aqui, ou seja, chegar a 7,84, ela vai ter topos e fundos descendentes. É pivô de baixa. A gente não tem mais motivo nenhum para querer comprar esse papel. Ok? Então, assim, estou dizendo isso por quê? Porque a gente recebeu um e-mail de uma pessoa que ainda tem BTW3, pessoal. Ah, Osney, ainda tem BTW3, comprei aqui com você e ainda tem. Então, assim, mesmo que não tenha administrado a operação, que não tenha acompanhado os vídeos, por quê? Porque a gente entrou aqui, foi subindo, a gente foi levando stop, a gente foi mexendo no stop. Alguns de vocês entraram e ganharam dinheiro até com a operação, porque trouxeram stop para cá. E essa pessoa, nem sei quem é, não sei nem se é homem ou se é mulher. O Hamilton só me deu um toque. Falou, Osney, dá uma olhada em BTW3 hoje, porque tem uma pessoa aqui que está posicionada. Então, vejam só, mesmo se não tivesse acompanhado junto com a gente o reposicionamento do stop, tinha que ter tomado stop. Hoje, por quê? Porque o stop estava aqui embaixo. Então, todas as operações que eu faço, que nós fazemos aqui, que vocês, se quiserem acompanhar, não é intuito, vou dizer para vocês, eu estou aqui para mostrar o que eu faço e para vocês verem aprendendo. Osney, quero operar com vocês, seja bem-vindo. Mas não é o intuito, mas aqueles que, então, utilizam esse espaço para acompanhar as operações e para operar junto comigo, vão ver que, todas as vezes, tem stop, tem que ter stop, não tem jeito. Inclusive, para eu entrar em uma operação, eu tenho que definir stop antes, porque, senão, como que eu vou calcular o risco ganho, como que eu vou saber quantos papéis eu posso comprar? Então, não tem jeito, realmente, a gente tem que colocar stop em todas as operações. Então, infelizmente, nosso amigo está comprado no papel que acabou de fazer o novo fundo, vamos ver se confirma amanhã. Fechou abaixo? Fechou abaixo. Mas vamos ver se amanhã confirma com mais um queno negativo e segue tendência de baixa, infelizmente, o papel, mas já caiu demais, fazer o que? Está caindo. Se continuar assim, daqui a pouco está custando oito, daqui a pouco está custando sete, seis, cinco, vai acontecer isso? Não sei, não sei se vai, mas continuar assim vai. Há um ano e, dois anos atrás vai, dois anos atrás, novembro, dezembro, outubro de 2009, esse papel estava custando quase 60 reais, caiu para nove, está muito barato, não vai cair mais, gente, se continuar assim vai cair mais e está caindo. Então assim, é bom vocês olharem isso aqui também para vocês verem que esse negócio de comprar e segurar, ah, eu não vou colocar stop não porque se começar a cair eu seguro, vocês estão vendo? Imagina quem fez isso em 2009. Ah, ou melhor, imagina quem fez isso em 2008. Ah, vou comprar e deixar lá. Eu comprei para vender daqui a pouco, paguei 90 reais, ok? Paguei aqui 90 reais e não está subindo. Imagina quando estava aqui, ele falou, vou segurar, vou deixar lá, daqui a pouco eu vendo, daqui a pouco sobe, 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 eu vendo pelo menos no preço que eu paguei para não perder. Está segurando, está até hoje. O papel já está custando nove reais. Ah, mas agora é diferente, agora o pessoal não tem essa de diferente, se continuar caindo vai cair, não existe regra para que esse negócio pare de cair, não existe, pode continuar caindo e vai caindo, cada dia um pouquinho e vai, vai, vai. Por isso tem que colocar stop. Por isso que a análise técnica nunca vai entrar em uma operação sem stop. Porque muitas vezes a gente pode estar comprando, infelizmente, isso aqui, a gente está dentro do mercado, a gente corre o risco de comprar num momento desse aqui. E daí você já pensou? Em três anos aí, sei lá, quatro anos, o seu patrimônio se desvalorizar 90%, foi isso que aconteceu, o papel custava 90%, hoje está custando 9%. E aí? Numa tacada errada que você dá, você perde 90% do que você tem? Não pode. por isso tem que colocar stop, por isso tem que saber quanto é que a gente vai perder em cada operação, isso é muitíssimo importante, ok? Deixa eu ver alguns papéis que vocês querem que a gente dê uma olhada. Vamos lá. Fibre 3. Fibre 3. Deixa eu ver que a marca ali fechou já, né? Fibre 3. Fechou. Fechou, fechou, fechou. Ok. Fibre 3. Se segurando, né? Quem gosta de usar Fibonacci quem usa Fibonacci deve estar meio esperto com o papel e achando que ele pode reverter a partir daqui. Provavelmente está encostado em algum dos níveis de Fibonacci. A gente não usa no nosso método mas a gente conhece. Bom, você tem o mercado como um todo caindo e o papel se segurando ali. Hoje fechou negativo em relação à sexta-feira mas vejam que foi um candle positivo. Querendo ou não ele abriu aqui e fechou aqui. foi dada uma venda pelo método aqui. Aqueles que não puderam acompanhar a operação durante o dia acabaram vendendo. Digo isso porque fez uma nova máxima. Dois, três centavos mais fez o que acabou impossibilitando a venda naquele dia. Operação em Fibre 3. Muito bem. Pessoal, infelizmente a gente não tem motivo para mexer no stop. O stop está aqui e pronto, acabou. Será que dá para trazer aqui? Olha, gente, até dá, ok? Mas, tecnicamente, eu não vejo grandes motivos para trazer o stop ali. Talvez até para a máxima de hoje. Ok? A máxima de hoje foi R$13,50. A venda foi dada nos R$13,80. Ah, Osney, está bom. R$30 centavinhos. Vou colocar o stop lá nos R$13,51. Olha, gente, assim, tecnicamente eu não acho interessante. Tecnicamente o stop está aqui em cima. Ok? Eu sei que o medo bate agora. Fala, poxa vida, né? E se começar a subir? O papel não quer cair. Poxa vida, eu estou vendido aqui. De repente, começar a subir eu tomar um prejuízo. Eu sei que bate esse medo agora. Mas, espera aí. Antes de entrar na operação você sabia que você corria esse risco. Que você ia correr esse risco. Que você correria esse risco. Então, agora você está com medo só porque você viu a sua operação dando certo aqui e tudo mais. Então, assim, quer mudar o stop, trazer aqui para os R$13,51 ou até para o preço de custo R$13,80? Fica à vontade, né? Mas, tecnicamente, eu não vejo motivo, não. A máxima de sexta-feira foi R$13,69. O stop é R$13,71. Dá até para trazer para quem está vendido. Seria aqui. Mas, dizer assim que ah, é um stop bem bacana, não é. Infelizmente, não é. Ok? BVMF3. Bom, gente. BVMF3. Tendência de alta. O problema dela foi esse fundão aqui. Desconfigurou muito, né? Deixou o papel muito sem simetria. Porque, na tendência de alta, os topos e fundos devem ser ascendentes. Se ela não tivesse esse fundão aqui, tivesse feito isso aqui, até que mais ou menos, né? Não estaria ótimo. Até que estaria mais ou menos. Mas esse fundão aqui embaixo foi complicado para BVMF3, porque fez fundo descendente. E fundo descendente não é coisa de papel em tendência de alta. Para mim, esses topos aqui são praticamente no mesmo lugar. Ok? Eu não acho que tem topos ascendentes. Ah, foi um pouquinho acima, mas é pouco. É pouca coisa. E esse fundo aqui, sendo abaixo do fundo anterior, já me tira vontade de comprar papel. Apesar de estar na região das médias móveis, assim, não... Lembra que eu disse para vocês no começo? Que eu quero comprar, se tiver tudo certinho, tudo bonitinho. Então, aqui, não acho interessante não, tá? Vender também não dá, porque está longe de uma resistência. A resistência está aqui em cima. Nesses topos aqui, você vai vender aqui. sabendo que aqui tem suporte. Enfim, você não tem setup de venda e de compra. A coisa fica meio complicada, justamente por esse fundo ser abaixo desse fundo anterior. Desconfigurou bastante papel. E esses topos, acredito eu, na mesma altura. Muito juntinhos ali. Eu não vejo papel fazendo topos ascendentes, né? Eu não vejo. Eu vejo topos no mesmo lugar e eu vejo fundos descendentes. Então, uma configuração meio ruim. Itaú Unibanco. em região de resistência, né? Onde a MRV3 estava e no dia que a MRV3 deu venda, a gente comentou de Itaú também. Veja que a MRV3 foi-se embora, Itaú se segurou. Osnei, será que agora não vai embora e tal? Não, a gente não pensa assim. Será que agora não vai? Ah, porque a MRV3 estava do mesmo jeito e foi. Será que o Itaú não vai? O que aconteceu que o Itaú não foi? Uma hora ele vai acordar. A gente não pensa assim. A gente acredita que a força compradora não está deixando fazer movimento de baixa, está segurando o papel lá em cima. E, infelizmente, a gente não tem tendência de alta. A gente está em uma região de resistência. Aqui vale muito mais a pena uma venda do que uma compra, porque o papel está em uma região de resistência, porém, não está em tendência de baixa. Está apenas em uma região de resistência. Eu tenho muito mais motivos para comprar o JTBS S3 do que para vender Itaú, Unibanco. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha em Banco do Brasil. Vamos no Brasil um pouquinho diferente em uma região de suporte. Precisa respeitar aqui essa região dos R$22,80, R$23. Precisa respeitar essa região aqui, senão a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada. Veja que o papel está bem difícil. Como que a gente vai ganhar dinheiro com isso aqui, gente? É difícil, é complicado. Ah, não era só ter comprado aqui, era só ter vendido aqui, era só ter comprado aqui, era só ter vendido. Mas olhando assim, eu também acho. Mas você não tem a tendência. A tendência ajuda muito, gente. A tendência nada mais é para onde a correnteza está indo. Ou o rio está correndo assim, nesse sentido, e a tendência é de alta, ou o rio está correndo assim, nesse sentido, e a tendência é de baixa. São as duas condições de tendência. Mas tem hora que o rio está correndo assim, nem para cima, nem para baixo, de lado. De lado. Na verdade, quando você não tem a tendência, você não sabe para onde o rio está correndo. A tendência é justamente para quê? Para a gente, então, identificar essa correnteza e se jogar no rio a favor da correnteza. Porque aqueles que não sabem nadar, é só comprar uma boia e se jogar no rio. Se a correnteza é assim, é só comprar. Pronto. Se a correnteza é assim, não é para comprar, é para vender. Agora, se você não tem esses indícios de tendência, você vai fazer o quê? É muito mais complicado. É muito mais complicado. E aqui a gente está para facilitar, não dá para complicar as coisas. Vamos tentar fazer o mais fácil. Às vezes, eu recebi meia e sim, mas o método é tão fácil. Não tem alguma coisa mais complicada? Poxa vida, né? Não, que é o mais complicado. Mas, enfim, vamos facilitar, vamos deixar o difícil para os outros. Vamos tentar fazer o que é mais fácil, o que é mais simples. Deixa o difícil para os outros. Ok? Bom, alguns papéis que eu não vi. Se vocês estão posicionados e querem uma análise, necessitam de uma análise, por favor, encaminhar e-mail para atendimento arroba equipetrader.com.br. Atendi alguns pedidos aí, alguns papéis, mas o tempo é curto. Só que assim, gente, está muito complicado. A maioria dos papéis estão assim, estão desse jeito. Use Minas, Vale, Banco do Brasil, Itaú, BVMF, né? Então, assim, está realmente para entrar, quem já está, tudo bem, mas para entrar em alguma operação, realmente, estou de olho na Petrobras, na JBSS3, vamos ver nos próximos dias aí, mas não tem muita coisa nessas condições não, são poucos papéis e o Ibovespa nos mostra isso, o Ibovespa é um reflexo do mercado e ele está lateralizando. Mas de qualquer forma, eu coloco à disposição de todos vocês, ok? Manda e-mail para mim, a gente vai conversar, eu estou bem folgado, está vindo pouco e-mail, tá? É o que eu falei para vocês, são efeitos do bom velhinho, o negócio já começa a entrar em um ritmo bem mais lento, então fique à vontade de entrar em contato conosco por e-mail, ok? Será um prazer atender vocês. Um grande abraço e até outro encontro, até um próximo encontro. Valeu!